salve salve galera muito bom dia olha que tempo convidativo para ficar no sofá de casa com controle remoto na mão embaixo do cobertor né hoje é domingo agora são 9 e 10 da manhã pessoal domingão 13 do 2 né Brasília ontem a gente viu a previsão do tempo estava programado chuva e frio e de fato está nesse instante a gente tem 17 graus aqui na quadra 402 do recanto da Zemos a gente está aqui na UPA viemos resolver um situaçãozinha delicada mas graças a Deus já tá bem encaminhada né Brasília amanheceu desse jeito aqui ó chuva chuva e frio viu mas tá frio pra caramba mas é um tempo bom né então é isso galera eu tinha programado hoje dá uma volta ali no voltar lá na feira dos carros só que mesmo tivesse que eu tivesse em casa com esse tempo aqui não dava para ir não né então no domingo que vem se o tempo estiver bom e a agenda estiver livre a gente dá um pulinho lá pra continuar com os nossos registros beleza então bom domingo para todos aí se cuidem zelem pela saúde de vocês porque pense num bem precioso viu só quando as coisas fogem um pouquinho o controle que a gente percebe o quanto saúde é um bem precioso viu então forte abraço para todos vocês fiquem bem fiquem bem tamo junto viu canal Ediladrade fazendo rastro por aí forte abraço e aí e aí